Vai só pra então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração E meu amor, não tem problema Agora vai só pra então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Segura que a pegada é diferente Você partiu meu coração Ah, meu coração E meu amor, não tem problema Agora vai só pra então É o seguinte, vai sobrar um pedacinho Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar o rancor? Você vacilou primeiro Nosso lance acabou E se na falsa eu sou caseiro Quando passa eu sou terror Tô jogado no solteiro Liberado por caô Você partiu meu coração Você partiu meu coração E meu amor, não tem problema Agora vai só pra então Vai só pra então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eita, mamar, te amo demais Que felicidade tá aqui, viu? Que felicidade Isso é bom demais Que Deus nos abençoe sempre Ai, que delícia Eita, negócio bom Vou te dizer É Eu queria viver mais uns 20 anos cantando Ai, é muito bom estar contigo, Dandia Oh, delícia, meu lindo Eu tenho muito carinho por você E eu vou, já que você fala da turma toda aqui Que os músicos da melhor qualidade Você já foi pra cama comigo, não já? Eu nunca fui pra cama contigo, Mariana Assim, no programa, não Não, não é em casa várias vezes Tô falando pro povo, Vim Só pra nós dois aí Pois é, aqui no programa, não Na sua casa eu já fui Se for passar a chorar Várias vezes É bom, né, de lá Mas é a mesma Que é colchão ônibus também É ônibus também Lógico, né? Então eu já senti Olha, mas você sabe que em tempo de crise É muito bom conversar com quem entende E olha, vai ter um evento em Teresina Eu trouxe a Lourdes aqui Ela vai conversar com a gente já já Vai falar com a gente sobre Na época de crise Você junta a equipe Junta as empresas É bom conversar Porque você sabe Que tá todo mundo pendurado, né? Ai, então Vocês fazem consultoria Isso, isso Dão palestra Vai acontecer aqui em Teresina Uma palestra Pra empresários Pra empresa Porque no momento de crise É geral Então as pessoas É também um momento Que as pessoas podem crescer Exatamente E em época de crise Você pode dar o pulo do gato Exatamente Não é verdade? Esse pulo do gato Mariano Cumprimentando a você E a todos que nos assistem Nessa tarde especial É justamente o que a gente chama Hoje de performance Ai, que legal Nós precisamos entender Que pessoas e organizações Precisam investir Nas suas performance Pra que a gente melhore Os nossos resultados Quanto mais a gente Valoriza as nossas potencialidades Mais a gente consegue De fato Poder melhorar Nossa performance E toda empresa Ela é direcionada Por pessoas Por processos Por finanças Por clientes E é justamente Esse compromisso Como a consultora Que a gente tem Como palestrante Como profissional Pra contribuir Vai acontecer uma palestra Dessa aqui em Teresina Agora já Exatamente Conta pra gente Porque é interessante Aqui a gente fala de tudo Tu viu que hoje Aqui no programa A gente viajou pelo universo Falamos de saúde Falamos de shows Falamos E vamos falar de economia Também de negócios Que é interessante É o que nos move É o que nos move Exatamente Então é uma satisfação grande Poder convidar todos E a todas Pra estarem conosco No dia 11 de maio Em um fórum Chamado Novo Mercado Novos Métodos É uma parceria Com a Gomes de Matos Que é a maior empresa De consultoria Do Norte e Nordeste E nós iremos trazer Três painelistas Que irão abordar Três temáticas Estratégia Pessoas E finanças Então é importante Nós vamos ter A presença de líderes Líderes De gestores De gestores De gestores De recursos humanos Quem faz gestão De gente De processos De finanças Como você disse Quem já teve um negócio Teve dificuldades Quem tem dificuldades E precisa alavancar Esse negócio Quem já está muito bem E quer saber As tendências Pra performar Mais ainda Com a sua equipe Com os processos Então é esse Bem bolado Que você juntou Resumiu tudo E nós estamos esperando Com muita felicidade Esse público de Teresina Que é muito comprometido Com os seus resultados E de fato Com essa área E um estado Que cresce Um estado Que pulsa Que os empresários Porque a economia A economia do Piauí Está bem obrigada Por conta dos empresários Os empresários Têm buscado alternativa E isso é importante E é esse fortalecimento Que faz com que Realmente a gente oxigene A empregabilidade Que a gente gera empregos Que a gente mantenha Os nossos negócios Porque não é fácil E empreender Em um cenário de crise A ousadia Os riscos que se correm São muitos Mas quanto mais se qualifica E se busca os caminhos De uma projeção De um negócio sustentável É que a gente de fato Consegue atingir esses resultados Então nós que estamos no Piauí Precisamos levar Esse sentimento De poder Fazer com que Os nossos sonhos A nossa visão Nosso propósito Mariano Possa se fazer valer Porque por trás De toda empresa Tem sonhos Desejos Missão de vida Então a gente transforma A nossa profissão A nossa vocação Naquilo que a gente acredita Que o mundo merece E não importa também O da empresa Você pode ser uma doceira Mas você tem o objetivo De transformar Aquele seu trabalho doméstico Em um trabalho maior Então você pode ser Uma pessoa Sempre que faz No fundo do quintal Mas você pode ter a visão De ir atrás E buscar conhecimentos É verdade E é aí que está A mentalidade De empreender Eu posso ser Um profissional autônomo Eu posso ser Um consultor Eu posso ser Um empreendedor E essa visão É que faz toda a diferença Obrigado Você está aqui com a gente Fica mais um pouquinho Aqui comigo Perfeito Quer ir para a cama comigo Mas com certeza Será uma grande satisfação Por que é que todo mundo Quer ir para a cama Mas porque você é especial É cheio de luz E parabéns Tá Mariano Pelo seu trabalho Por essa vitalidade Estamos felizes A minha cama de hoje Dandinho Você dá não foi para a cama Eu estou decepcionadíssimo Com a minha produção Há quantos anos Eu te conheço Você dá não foi para a cama Você não pode exigir É? Tu acha? Ô Izinha Minha irmã querida Beijo para ela Ela é louca por ti Aonde você quiser Isa Eu quero mandar um beijo Para ti Para você ter recebido Meus telefoneiros Mas quando eu liguei para você Beijo Ela te ama também Viu? Olha, na cama com o Mariano de hoje É uma cama muito legal É com o cara que vem despontando E vem fazendo um grande sucesso No jornalismo No ar Na cama com o Mariano O oferecimento do meu Do seu Do nosso cojones Que é sim A tecnologia do prazer A minha cama de hoje É uma pessoa muito especial Ele vem se destacando Naquilo que ele faz Com muita desvoltura Ele é repórter da TV Antena 10 E está se consagrando Como tal Felipe Reis E aí querido Que alegria Te receber aqui Parabéns Eu tenho acompanhado Suas matérias Suas reportagens E você faz com muito primor E é por isso Que você está Fazendo o seu nome Faz seu nome Felipe Reis Pois é Mariano Boa tarde Piauí Boa tarde a todos Os telespectadores Da TV Antena 10 É um orgulho Para mim estar nessa cama Há tempos eu queria Estar aqui na cama com você É verdade Rapaz, é um sucesso Mas é verdade Tinha vontade Um quadro como esse De tradição Um quadro que já está Na casa do Piauiense Do Terezinense Por que não? É Quem está aqui Está no auge Se eu não fizer meu nome hoje Eu não faço nunca mais Faz seu nome Felipe Reis Você trabalhava Trabalhava em uma emissora de televisão E você dizia para mim Que trabalhando lá Já dizia Aí eu quero ir para a cama Com o Mariano Com certeza A gente se espelha No que é bom A gente se espelha No que é importante Então você transcende Qualquer meio de comunicação Você parece que engloba Todos ao mesmo tempo E essa é a sensação Que a gente tem Nós que somos jornalistas E cidadãos Terezinenses A gente percebe o carinho Que o povo tem por você Pela maneira com que você trabalha Pela história bonita Que você tem na televisão Piauiense Então você Parece que é de todas Ao mesmo tempo E a Antena 10 A TV Antena 10 Tem essa exclusividade E essa proeza de tê-lo Você é muito querido Com essas palavras Eu quero dizer para você Que eu sou seu fã Eu tenho acompanhado você Todos os dias Nos telejornal da TV Eu vejo você No Beto Reigo Vejo no Luiz Vejo no No Condessa Franca Vejo na bancada Piauí Então em todos os programas Você está lá Entra ao vivo Com a desvoltura Sabe? Com uma capacidade De entrevistar Eu quero dizer para você Que você é a grande promessa Do jornalismo Piauiense Eu fico muito feliz E isso faz com que A gente tenha mais responsabilidade Porque a minha vida Para a TV Antena 10 Eu agradeço muito Ao Tony Trindade Que é diretor Por exemplo Filvar todos que me receberam Toda a parte técnica Todas as pessoas Que estão no nosso convívio Porque a TV Antena 10 Antes de ser uma empresa Ela é uma família Mas eu sempre disse isso Ela é uma família Como você diz E tem Deus Lá no centro daquela TV É verdade Ela está cada vez mais Ganhando o carinho do público O coração dos terezinenses Pela maneira com que A gente trabalha Então eu chegar Numa emissora Que já tem história Que já surgiu No final dos anos 80 E está até hoje Afiliada da Rede Record De televisão Para mim É mais que um orgulho Sou eu quem tenho Que mostrar Para o jornalismo Da TV Antena 10 O que eu posso fazer Porque a TV Antena 10 Já tem história Eu olho A programação da TV Antena 10 Enxuta demais Limpa Né Decente Distinta E que dá vontade Das pessoas Que estão em casa ver Em todos os segmentos Porque existe Uma questão Chamada credibilidade É o que você tem Ninguém fica Tantos anos no ar Com tanta audiência E tanto carinho Se não tiver uma palavra Chamada credibilidade E isso você conseguiu Construir E é espelho Para mim Espelho para quem Está trabalhando Na TV Antena 10 E até em outros Meios de comunicação A credibilidade Você conquista ela Com o tempo Com o passar dos dias Com a sua vida No jornalismo Porque se você Arranhá-la Você demora muito Para construir Você sabe disso Agora Para perder e arranhar Você não tem como Se levantar Então a credibilidade É a alma Do jornalismo Porque a credibilidade É a confiança De quem está aí Do outro lado Por que você resolveu Ser jornalista? É uma paixão Desde criança? Por que foi? É porque ganha muito dinheiro? Como é que é? Conta para mim Olha Mariano O jornalismo Eu fui buscar O jornalismo Pela vocação Eu sou formado Em comunicação Pela Universidade Estadual Do Piauí Também em relações públicas Sempre me atraiu Escrever A televisão Eu não pensei Que ela ia chegar Tão rápido E o rádio Veio por acaso Veio por acaso Eu procurei Mas ao mesmo tempo Ela chegou mais rápido Mas ela não chegou Mais rápido Por acaso É tudo dentro Da oportunidade Tudo dentro Do momento Então você sabe Que televisão É um meio muito difícil É um meio maravilhoso Um meio prazeroso Mas além da vocação Você tem que ter A capacidade De fazer Então você tem que ter O jornalista Ele tem que ser Antes de tudo Um estudioso Então eu sempre gostei De ler Eu sempre me apaixonei Por uma boa reportagem Por uma boa reportagem Eu gosto de Até hoje Eu ouço rádio Das antigas Do AM Eu gosto demais Eu comecei no futebol Eu comecei sendo Repórter de campo E a partir daí Eu já tinha Eu passei 5 anos 5 anos Cobrindo Campeonatos Piauienses Copa do Brasil Cheguei a trabalhar Com o Sidney Santos Que é colega Aqui da casa Então isso foi Cada vez mais Aflorando a paixão Pelo jornalismo A vocação Eu já tinha Mas quando a gente Chega a gente vê O que vai acontecer Saí do esporte Fui pro jornalismo policial E aí já era Um interesse meu Pela Por que eu escolhi O jornalismo policial Porque eu acho Que a função Da imprensa A função do jornalista Não é modificar As coisas Pelo trabalho E se mostrar Através dos fatos E fazer com que A sociedade Mude Entendeu A gente vive Um momento Um alerta É um alerta Então a gente faz Um jornalismo Muitas vezes pesado Mostrando a realidade Mas Mariana Isso é necessário Sim Imagina um dia Sem uma programação Imagina um dia Sem o Cidade Alerta Sem a bancada Sem o balanço Geral Manhã Tarde Sem um sábado Maior Que é você As pessoas ficam Sem informação É verdade Então nós temos Esse compromisso A gente sente necessidade De ver aqui Necessidade de ver E de informar Adorei estar contigo Uma alegria demais Você é muito bacana Sabe E eu estou me achando Aqui na cama Com o Mariano Né Mariano Eu adorei você ter vindo Levo um beijo Para todos aqueles Que fazem o jornalismo Da TV Antena 10 Do qual eu sou Fã Assisto Sabe Sou telespectador mesmo Fico vendo De carteirinha Para toda a equipe Da TV Antena 10 Um beijo No seu coração Parabéns pelo cara Decente que você é Muito obrigado Pelo grande profissional Que você é E vai ser muito mais Do que a gente sente Que você vai ser Você é um Nesse momento Você é uma esperança Do jornalismo Para a gente A gente prefere De rapazes jovens Como você Decente Que saiba fazer Jornalismo Com seriedade E você sabe Para dentro muito bem Muito obrigado Agradeço a você Agradeço ao seu público Eu vim aqui Com muito carinho Você é uma pessoa Excepcional É uma pessoa Que está no meu coração A gente não se conhece Há muito tempo Mas eu te conheço Há muito tempo Através da televisão E você Quando eu cheguei Na TV Antena 10 Foi uma das primeiras pessoas A dizer Seja muito bem-vindo Para a família Antena 10 Muito obrigado Pelo carinho Uma alegria Te receber aqui Leva um beijo Para a tua família E para todos Aqueles que fazem O jornalismo Da TV Antena 10 Então esse foi Na Cama com Mariana Vamos fazer assim Na Cama com Mariana Que legal a Cama Mandar um beijo Para o Felipe Grande profissional Bacana demais mesmo Mas olha Eu já estou quase Encerrando o programa Aqui Mas eu quero agradecer A você por ter vindo Que coisa boa Obrigada E eu quero você Do telefone de contato Porque as pessoas Vão querer Entrar em contato Então bota aí O telefone de contato E agradecer a você Foi muito boa a conversa Porque a gente abre Horizontes para as pessoas É muito bom Abrir horizontes Que bom Muito obrigada E queremos deixar O nosso contato Que é o 99415 8517 Ligue para a gente Ou acesse o nosso e-mail Foxprofissionalrh Arroba Hotmail.com Que nós destacaremos Mais informações Sobre esse excepcional evento Beleza Obrigado por você ter vindo Mas eu vou falar agora Aqui do Salão Marianos Salão Marianos Está nesse momento Funcionando E você pode ir para lá Salão Marianos Que é Marcas Inesquecíveis Prêmio Qualidade Brasil E nós temos uma equipe Pioneira Naquilo que faz Com categoria Nós temos o espaço masculino Temos o espaço Olha aí Você está vendo O espaço masculino Os nossos serviços Tem uma parte feminina Que é no segundo piso Onde a gente atende Temos uma equipe Especializada Para atender Senhoras Mulheres E também tem uma parte infantil Salão Marianos Que fica lá no Riverside Marcas Inesquecíveis É equipe de ouro Da beleza De Teresina Do Piauí 40 anos Cuidando da beleza Eu nem tinha nascido E o salão já funcionava Viu Dandinha Eu nem tinha nascido O salão já existia Estava me esperando Já na tradição Dandinha Obrigado por você ter vindo Parabéns pela banda Os músicos da melhor qualidade Parabéns a vocês meninos E foi muito bom você ajudar A alegrar a tarde do sábado Dos piauiense Você que indiscutivelmente É a grande estrela Da música piauiense do momento Oh meu Deus Mas é verdade É verdade E eu tenho muito orgulho Disso que você começou Aqui com a gente Exatamente Há 15 anos Já? Mas ela não foi pra cama Há 15 anos Tá vendo como tudo tem sua hora? É verdade Tudo tem sua hora Então eu queria agradecer Também os meus fãs Meus seguidores A todos vocês É por isso que eu tô aqui É por isso que tá cada vez melhor Muito obrigada Beijo Deixa eu dar um beijo Beijo Olha eu vou encerrando O programa de hoje Ah é tão gostoso de te beijar Ai que delícia Imagina quando a gente Vou pro colchão Onyx Mas tu já vai muito lá pra casa Deixa de ser beijo E diz pro povo Que tu vai muito Todo mundo sabe Dandinha Beijo Muito obrigada Te amo Olha eu vou encerrando O programa de hoje Muito obrigado Pela sua audiência No próximo sábado A gente volta E sábado você vai se emocionar Junto com a gente Que nós vamos fazer um programa lindo Pra você mamãe Nós vamos contar histórias lindas De mães maravilhosas No próximo sábado Programa especial do Dia das Mães Eu espero por você Durante a semana Assista toda grade de programação Da TV Antenadeira Que se faz o melhor jornalismo E também o melhor do entendimento Gente eu amo vocês E até no próximo sábado Te cuida Não deixa ninguém mexer contigo não Porque eu te amo demais E eu quero sim Me encontrar contigo no próximo sábado Tchau tchau pra vocês Simbora banda Andrazinho Teclas Alex Soares Daniel Fontenelle Na nossa percussão Rafael Ribeiro Na batera O nosso baixo Jorge Bezerra Obrigada meninos E você que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Aquele cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Tentando ajudar aquele que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofrer no presente por causa do seu Sempre quis Põe aquela roupa e o batom Entra no carro amigamento só Bota aquela moda boa Vamos curtir a noite de patrô Eita tá bonita hein Segura morreu Aproveitar a noite fica louca E bota aquela moda boa Vamos curtir a noite de patrô A Saraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele fica louca Louca, louca E vem chorar no colo da patrô Louca, louca Esquece ele fica louca Louca, louca E vem chorar no colo da patrô E vem chorar no colo da patrô Louca, louca E vem chorar no colo da patrô Aquilo que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofrer no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar desse leite derramar Põe aquela roupa e o batom Oh, oh, oh Oh, oh, oh! Legenda Adriana Zanotto